Tô lá, mané. Acabou no estudo de força, mané. Minha mão, tô ficando. Nossa, eu gosto de transferir, rapaziada. Espirou o estudo aqui, ó. Espirou a merda do assurro. Olha o posto. Vai você com o posto aqui, ó. Nossa, meu olho. Ó, tem gente gritando. Festa junina hoje. Festa junina hoje no... Você é louco, mano. Rapaz. Rapaz do céu. O posto não achou quieto, será? Eu acho que eu não achou, né? Olha, explodiu o posto aqui, louco. Nossa senhora. Meu pai do céu. Meu...